Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal CPU não é gabinete, meu nome é Luiz Aguinar Claro, se você gosta de vídeos envolvendo tecnologia, deixa seu like aqui embaixo desse vídeo e também se inscreva no canal do botão vermelho em inscrever-se, essas duas ações são totalmente gratuitas e ajudam muito o canal, não custa nada você deixar o like nesse vídeo aqui e se inscrever no canal. Pessoal que está seguindo lá no Instagram é o pessoal que está aparecendo aqui na tela, se você não me seguiu lá no Instagram que é a minha principal rede social, me siga lá que seu nome vai aparecendo durante os vídeos aqui no canal CPU não é gabinete que nem esse pessoal aí, então me siga lá Luiz Aguinar Claro. Hoje pessoal a gente vai fazer uma coisa diferenciada aqui, algumas pessoas pediu para eu voltar com o vídeo de vírus e hoje a gente vai voltar um pouquinho mais light, a gente vai fazer um pouquinho de baderna digamos aqui do Windows 7 com o Baidu, tá? Eu tive uma ideia de baixar as versões antigas do Baidu, porque tem uma versão que é muito ruim cara, é uma versão proibida do Baidu realmente, você não acha para baixar em lugar nenhum. Só que antes de tudo, vamos fazer um negócio? Antes a URL da Baidu para o próprio antivírus deles era essa aqui ó. Para vocês terem noção, a Baidu não tem mais interesse nenhum no antivírus deles, eles nem utilizam mais esse subdomínio antivírus aqui. Baidu.com está funcionando obviamente, é uma potência muito grande, mas o antivírus não está mais funcionando. Para você achar, você precisa ir em sites de download, tipo Baixa Aqui da Vida. Eu só achei nesse site aqui, assim, procurando lá, a versão beta, né? As versões betas antigas aqui do Baidu, cara. Para você ter noção, fui em vários sites e não achei o que eu queria. Eu vou tentar ir depois e mais outros. Ó, aqui já tem um monte de coisa para a gente clicar. Eu daqui a pouco vou clicar nisso aqui ó. Tudo bem que é Google Ads, né? Não deve ser uma coisa tão pesada, mas enfim. Ó, Baidu antivírus, aqui monitorar o seu sistema, as atividades, bloqueia malware, né? A última versão 5.4.3. E se eu não me engano, isso aqui é 2015, né? Versão 5, 2015, isso aqui é 2014, versão 4. A gente vai baixar essa daqui. Vamos entrar aqui ó. Download Baidu antivírus 4.4. Aqui está baixando bonitinho. Vamos abrir ele aqui, ó. Executar ó. Baidu antivírus mini setup. Baidu online, beijinho. E aqui começa a destruição e caos. Vamos lá. Ó, esse programa não pode ter sido instalado corretamente. Reinstalar configurações. Beleza. Como assim? Eu nem instalei o negócio. Já deu pau já no meu PC? Como assim, mano? Baixa de novo aqui então. O negócio deu pau. Aqui, vamos lá. Sim. O programa foi instalado? Não foi instalado. Não apareceu nada para mim, cara. Xiii, já deu pau já. Tem alguma coisa aqui? Ih, rapaz. Vamos tentar encerrar aqui a coisa. Já está fazendo merda, cara. A Baidu já foi muito crucificada por causa desse antivírus. A gente sabe muito bem porque a gente mexeu muito nele aqui no canal, cara. A gente já fez variações, já fizemos zoeira. Mas aqui já está me preocupando um pouco, mano. Aqui ó, não tem nem processo dele, ó. Google Chrome, todos os processos aqui. Microsoft Console. Não, não tem nada aqui, ó. Está me preocupando já isso daqui. Clique aqui. Vamos baixar novamente. Vamos tentar executar novamente. Sim. Agora foi, ó. Aí, para, mano, de aparecer, mano. Nossa, ele está aparecendo toda hora esse negócio de compatibilidade. Ó. Instalar esse produto. Participa do programa de experiência com o usuário do Baidu. Sim, eu quero. E a instalação personalizada. Vamos deixar aqui padrão português. Instalar. Vamos ver, ó. Baixando o programa. Eu duvido que consiga baixar, mano. Porque eu acho que não tem servidor mais disponível do Baidu, mano. Eu acho que não tem mais servidor disponível da Baidu, ó. Baixando o programa vai ficar 0% eternamente, mano. Olha que loucura, mano. E os caras não fizeram mais nada. Enquanto isso, vamos fazer o seguinte. Vamos tentar achar. Vamos pegar a versão atual. O pior é que tudo tem instalador, velho. Todo esse instalador, esse setup deles, que não veio o programa direito. Vamos ver aqui, ó. Baidu Old Versions. Free Download. Vamos ver aqui, ó. Baidu Browser. Spark. Quem lembra quando era Spark? Baidu Spark. Né? Vamos colocar aqui. Baidu Anti... Anti... Anti-vírus. Se eu souber escrever, né? Anti-vírus. Eu não... Escrevi errado. Beleza. Então temos aqui os links, tudo bonitinho. Esse cara não vai mesmo, velho. Aqui, ó. 0%. Vamos vir nesse aqui, ó. Baidu Anti-vírus Download. Vamos ver aqui na Informer.com. Vamos ver se esse carinha aqui vai conseguir download. Cara, é muito difícil, mano. No Baixo aqui não tem, mano. Inclusive, vamos abrir o Browser aqui, aqui. Porque, tipo... Eu tava vendo os comentários, ó. E agora já deu pau já em tudo aqui, ó. Vamos ver, ó. Voltou aqui. Vamos lá. Aqui, ó. Baixo aqui... No Baixo aqui no Baidu, ó. Vocês veem os comentários, cara. É engraçado, ó. Vamos lá. Vamos ver mais avaliações aqui, ó. Tava vendo, ó. O aplicativo perfeito. Baixe aí, galera. Ele instala uns vírus muito legais no seu PC. Só não dou nota 10 porque não queimou meu PC, né? Muito bom mesmo. Recomendo pra aqueles que odeiam o seu computador. Ai, meu Deus do céu, velho. E não abre, cara. Mano, foi banido. A versão banida do Baidu, cara. Não funciona. A Baidu simplesmente baniu. Aqui, ó. Tente instalar o pacote offline. Vamos tentar. Ai, ele redireciona pra Baidu.com, né? O antivirus.baidu.com. E, basicamente, os caras excluíram o software. Vamos tentar aqui pelo Softonic. Que, geralmente, o Softonic tem muita coisa aqui pra fazer o download, basicamente. Mano, pra você ter noção, o Chrome não tá me deixando entrar por causa do certificado SSL que tá dizendo que Baidu.virus, sei lá o quê, do Softonic, não é válido, cara. Ó. Ah, tem senso, aquilo. Geralmente, isso daqui não é tanta coisa. Somente o certificado que fica aqui, ó. Que tá zoado, né? Mas, mano. Ele não tá me deixando entrar. A versão banida do Baidu. Eu descobri a versão banida que a própria Baidu baniu, cara. Você ter noção? Olha aqui, tá enchendo o saco ainda, velho. Eu nem cliquei em nada, ó. Ainda tá enchendo. Reinstalar. Ó, olha, olha a travadeira que tá dando. O certificado vai até dia 24 de 2 de 2020, mas ele não me deixa entrar no site. Se vocês querem que eu tente, de algum jeito, baixar essa versão proibida do Baidu, deve ter algum instalador offline, que nem tava mostrando em algum canto da internet tem. Deixa seu like nesse vídeo. De verdade. Deixa seu like e comenta aí. Eu quero. Comenta agora. Eu quero pra eu saber que vocês querem eu baixando a versão proibida do Baidu. Que o próprio Baidu baniu. Não sei porquê. Nem a versão lá, isso aqui tá... Cara, foi banida. Não tem... O site não tá funcionando, foi banido. Bom, pessoal. Deixa o like se você não deixou o like ainda. Se inscreva também. É muito importante. Tô ficando por aqui. Um forte abraço e é nóis.